Oi amiguinhos, hoje eu vou fazer uma massinha. Uhul, fala oi Léo. Oi, massinha. Você vai fazer massinha? Sim. E a Júlia também? Sim. Legal, hein Júlia, primeira vez, certo? Sim. Bora lá então, mostra para os amiguinhos o que você vai usar. A linha. Vamos utilizar a colher. Vamos colocar. São duas xícaras de farinha, pode por tudo. Isso, vira para você ver. Amiguinhos, agora eu vou colocar o sal. Meia xícola. Sal. Agora a gente vai colocar meia xícola de sal. Que gostoso. Não é de comer não, Júlia. Agora o óleo. Uma colher de óleo, pode colocar. Agora a gente vai misturar. E um, me tornei, me deixe. Muito legal, amiguinhos. Bate, né? Oi. Bate. Me expulam em pé. Até lá ficar de cima. Eu acho que a gente vai falar logo de ficar de cima. Uau. Qual foi a espanha aí? Valeu. Qual mais? Verinha. Qual mais? Azul. Qual que você quer primeiro? Amarelo? A parede. Coloca aqui para a gente colocar depois. Serão as cores da massinha, Júlia? Sim. Mistura, Léo. Meu irmão quer colocar o amarelo e eu quero colocar o azul. Muito bem. Será que vai ficar legal? A mão não. A mão não. Deixo não. Também não. Misturar, né? Misturar. É, misturar. E primeiro vai ser o do Léo depois vai ser o meu depois vai ser o o tabalã. Muito bem. Amarelo, azul e vermelho. Agora a gente vai pegar ela na mão para ver que vai ficar um pouco mais em cima. Para a gente sentir o ponto da massinha, né, Jú? Para colocar o colante. Isso mesmo. Vamos lá. Amiguinhos, a cola a gente já mexeu bastante e ficou bem lisinha. Mostra aí, Júlia. Olha, mostra dentro do pote. Mexa do pote aí. Aperta ela. Olha, amiguinhos. Agora a gente já sepulou três partes da massinha para colocar o colante. Agora a gente vai colocar o colante vermelho. Primeiro eu vou colocar nessa daqui. Agora vamos colocar uma cotinha amarela. Terminamos. Agora a gente vai colocar o azul blue. agora a gente vai fechar o saquinho para a gente mexer a massinha. a coxa que a gente mexe no saquinho, a coxa a gente vai mexer na mão. tem que amassar a pele. A gente mexe no lavo muito. Tem que terminar. E ficar uma massinha meio boa. Bem bonita, né, Júlia? É. Amiguinhos, a gente fez a mesma coisa que a gente fez com essas duas. E olha como está ficando. A vermelha. Olha como está azul. por dentro, por dentro, por fora. E olha como está amarela. Uou! A gente vai ficar por dentro, por fora. A gente ainda tem isso. A gente vai ficar com a cor bem bonita. Olha como ficou assim, uma lágrima. Olha, qual cor você mais gostou, Júlia? Léo, ensina da mesa. Amarela. Qual, Júlia? Amarela. Amarela. E o Léo? Qual cor o Léo mais gostou? Vermelha. Vermelha, Léo. Que legal. Que legal vermelha. Vermelha. Que legal. E vocês gostaram do seu azul? Ficou lindo o azul, né? Mostra aí a vermelha e a amarela. E a azul. Mostra aí, Léo, a sua vermelha. Mostra aqui, Léo. Aqui, Júlia. Mostra, Léo, a vermelha. Júlia, conta para o pessoal qual cor você misturou. Eu misturei azul com a amarela. Azul com a amarela. E ficou que cor? Verde. Uhul. Uma copa. Uma copa. Uma copa. Uma copa. Você fez uma cobrinha. Nossa, ficou um verde bem bonito, né? Da corta as suas cabeceiras. É, a gente separou em quatro partes cada massinha, né? Uma uninha. E agora a gente vai misturar para fazer outras cores. Sim. Aí as cores primárias vão virar outras cores. Certo, Júlia? Sim. Agora qual que você vai misturar? Vermelho. Com? Amarela. Ah, então bora lá. Pega aí um pedaço da amarela. Amarela. Um pedaço da vermelha. E? E nenhum. E dois. E três. E? Tchau. Bora misturar. Exercício para as mãos. Dá uma alantinha. Que cor que vai ficar essa, Júlia? Laranja. Laranja. Mistura bem. Será que vai ficar um laranja bem bonito? Não sei. Eu acho que? Vai. Também acho. E agora, Júlia, qual cor você vai misturar? Vermelho com azul. Então bora lá. Um. Dois. Três. Três. Já. Bora misturar. Que cor que vai ser essa, Júlia? Roxo. Roxo. Então bora misturar. Mistura aí. Qual cor que vai ficar mesmo? Roxo. Purple. Roxo purple. Muito bem. Mistura bem. Vai. Força. A cor eu tenho. A cor vermelha, amarelo, verde, roxo e lorante. Que legal. Misturamos as cores, né, Léo? Agora ficaram seis cores. Sim. Qual cor que o Léo quer? Verde. 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 vermelho, amarelo, azul, roxo e lorante. Que legal. E vocês aí. Qual cor que vocês querem? Pode ser todas as peças. Porque aquela lá está pintada na cola. Verdade. Pode ser essas, né, Júlia? Fala de novo as cores. Verde, vermelho, amarelo, azul, roxo e lorante. Que legal. A gente transformou as cores primárias em outras cores. Sim. Eu escolho a roxa. Você escolhe a roxa para brincar? Sim. Então, tá bom. Enquanto vocês brincam, vamos dar um tchau. E se vocês gostaram desse vídeo? Se inscreva no canal e deixe seu like, peixinhos. Fala tchau, Léo. Tchau. Obrigado.